Pega a visão da temperatura aqui em Paris, velho. Pega a visão. 11 horas da noite, vídeo novo se iniciando, tamo indo treinar. Tamo indo treinar com um parceiro que mandou mensagem no Whatsapp. Pô, Toguro, eu moro 10 anos aqui no Brasil e cola aí, vamos treinar. Eu tentei achar uma academia hoje, não achei, ele disponibilizou academia pra nós. É isso aí, parte o treino, tamo junto. É nóis, vamos ver no que dá hoje. Treino na França, 8 graus. Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, o shape veio, veio ex-dilatar, o shape tá seca e minha mãe já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Estamos aqui treinando na academia na França. Tomeiazinha, metemos o louco aqui na academia. Quantos euros você paga pra treinar aqui, pai? 30 euros. 30 euros? É 29 mesmo. Mas abre de segunda a segunda ou não? Segunda a segunda, 7 dias. Das 6 às 11 da noite. Você mora aqui quanto tempo? Faz 10 anos. 10 anos, mano. E você trepa por quê? Tem sorrisinho, qual que é a ideia? Eu sou o Gogo, porra. Mas aí tem que treinar pra manter o shape. É, tem que ter, né? Tipo assim, faz dois anos que eu trabalho como Gogo stripper aqui, né? Aí tem que ter shape, porra. Tem que saber dançar um pouco, essas palavras, tá ligado? Aí eu tramo só disso. Ganho a grana com o shape, tá ligado? Então, o que te motivou? Ah, vou trabalhar? Foi necessidade ou você sempre tem um shape e dançar na noite? Não, mano, então. A idade, tipo assim, eu sempre fui frangão, tá ligado? Eu era um cara magrelão, tá? Na época. Aí, tipo assim, eu era um cara frangão, mano, tá ligado? Magrelão, tá ligado? Com 16, 17 anos, comecei a treinar. Aí a gente tem um shape bom já com uns 19 anos. 19, 20 anos. Aí tinha um amigo meu francês na academia. A gente treinou uma ideia. Ela falou, pô, vamos ser Gogo, vamos dançar, vamos dançar nas guardas e tal. Eu falei, ah, vamos embora, então. Aí foi assim, nós começamos, tá ligado? Mas aí você se faz dieta pra tá no shape, pra... É, assim, aí também eu competi, tá ligado? Fiz uma competição aí... Muscle mania. É, muscle mania. Fiquei em terceiro lugar, tá ligado? Botou o shape pro caralho. Aí agora, depois eu parei, né? Mesmo dançando na noite, conseguiu manter o shape? A parada é dieta, constância, né, mano? Comer pra caralho, treinar, toda hora. É minha boa, fala. Você tem alter pra caralho. Alter pra caralho. Piso dá pra jogar o... Alter no chão. Tem máquina pra caralho da... Tecnodim. De ombro. Ombro. Caralho, academia tem elevador, velho. Três andares de academia, velho. Olha. Pensei que era só aquele andar, velho. E essa aqui é uma rede de academia, é isso? É uma rede, tinha uma fitness park. Quantas tem em França, tá aqui? Tem 150. 150 academia na França? Na França. Quer dizer, tipo assim, aqui só que em Paris tem umas... Tem umas 5, 6, né? Aí eu vou lá no sul da França. Marsella, Lyon, que outras cidades aqui da França. E tudo você pode treinar em qualquer um, mano? Conta em qualquer lugar. Você pode só 29 por mês, 30 euros. É tipo o Smart Fit no Brasil, tá ligado? Mas aqui é bem menor, só não tem professor, né? Não tem professor. E só aquele cara que tá tomando conta, não? Aquele segurança. É, os caras tão não entrar no balcão, tá ligado? Atendendo. Quase barro nós. É só de que nós é brazuca, né? É, pô. Passamos de boa, mas o cara embaçá. E tem avulso aqui também no Ex-X? Pagar um dia? Tem, tem também. Quanto será que era, né? 10 euros. 10 euros. 10 euros. Economizamos 10 euros, cara. Mas é claro, 30 euros aqui pra uma academia é caro, né? Não, barato pra caralho, pô. Pô, salário mínimo aqui é 1.200 euros. Paga 30 euros na academia por mês, fala o caldo. Pô, barato pra caralho. É que a gente tá acostumado no Smart Fit, né? É, 30 euros não converte, né, pai? É, porque lá o salário mínimo é mais baixo também, aqui. É mais alto. Então, pô, 30 euros aqui por mês, mano. E pela qualidade da academia, top pra caralho, velho. A academia é boa, pô, cara. Tudo do Tecnoginho. Caralho, velho. Olha essa estrutura aqui, mano. Tem até televisão. Dá pra você ir lá no YouTube e tudo. Olha lá. Vê o topo aí, tá? Será que tem aqui, pai? Deixa eu ver. Deve ter, pai. Vamos lá, então. Vamos ver se eu meto você lá. Pro YouTube. Vamos ver, vamos ver. Será que tem YouTube aqui na França, velho? Claro que tem. Tá tudo, velho. Aí, Toguro, eu sei. Vamos ver lá. Olha lá. Mete aí. Shape. Será que vai vir o primeiro? S. Põe o... Olha lá, já vai, pai. Olha lá, já vai, porra. Olha lá, shape não explicava. Olha lá, mete qual aí. Qual que você quer? Esse último está... Ah, a internet é rápida aqui, hein? Rapidão aqui, né? Aí tá, vem aqui. Vídeos. Já. Olha o trem de perna. Caralho, aí sim, mano. A estrutura e todas tem a... Tem... Aí sim, cara. Pega a visão, mano. Todos tem... Porra, a estrutura de cardio aqui, velho. Puta que pariu. Pega a visão. Bike. Pega a visão, Fábio. Na academia na França. Você pode treinar qualquer uma. Dá cento e pouquinhas aí. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, mano. É nóis, turgura. Já dá pra ir jogando aqui. Põe o microfone aí na parada. O microfone... Olha, ó, sei lá. Olha, ó, sei lá. Dá pra ouvir o seu aí, porra. Fazendo um cardiozinho, ó. Turgura aí na parada. Mas você nem faz cardio, né, velho? Ah, a genética é favorável, né? Natural? É, por enquanto. Natural da natureza. Vai começar a tomar quando? Ah, já. Não sei ainda. Vou passar. Tá natural, pai? Natural. Quanto tempo já, natural? Faz três meses agora. Três, quatro meses natural. A molecada que tem shape, dá pra trabalhar aí? Ah, dá, mano. Aí, ó. Vou dar um conselho pra vocês, beleza? Aproveita ao máximo o seu potencial genético. Tá ligado? Se você puder... Sei lá, mano. Com três... Com três, quatro anos de treino, aproveita ao máximo o seu potencial genético. Natural. Natural, mano. Aí você chega num patamar que você tá lá estruturando a sua dieta, mudando tudo, não tá funcionando. Aí você pensa, você vai fazer a parada ou não, vai bolar um ciclo ou não, tá ligado? Só que, mano, é fora que mexe muito com a saúde também, né? Então, é bom você ter um acompanhamento médio, fazer sempre exame. E aqui na França tem? Tem pra caramba. Quando eu fiz, por exemplo, eu sempre fazia exame, tá ligado? Eu fazia exame direto. Você paga um convênio aqui ou do governo? Não, então. Tem um convênio que eu pago mensalmente, só que não é tão caro. E eu tenho quase tudo gratuito. Eu vou no dentista, eu vou fazer exame de sangue, tudo, não pago nada, velho. Paga nada? Pago nada, nada mesmo. É tudo remunçado pelo governo. Tipo, seu governo que paga pra mim, entendeu? Então, a carta é uma carta de Vitale. O convênio aqui na França é um dos melhores que tem do mundo, mano. Nem se comparar com os Estados Unidos, aqui em termos de saúde. Você vai no hospital que você tá doente, eles te pegam na hora. Não tem ideia de que eles vão lá, você tem que pagar não sei quantos. Pega na hora? Não paga nada, se tiver convênio. Se não tiver também, você não paga muito caro também, não. E é bem top. E você trabalha de que dia? Final de semana, tá ligado? Final de semana, assim, eu sempre tô nas boate, às vezes dia de semana também. E tem, se faz despedida de solteiro das mulheres lá? Despedida de solteiro também, tem várias roupas. Bombeiro, soldado, militar, marinheiro, James Bond. Agora eu comprei uma top que é Assassin's Creed. Assassin's Creed? Comprei uma com capuz e tudo, tô montando um show top agora. E as véias, já pegou alguma véia já? Ah, já. Já mudou de uma opção. Mas sempre tem uma despedida das véias, véia? Sim, sim. Mas já aconteceu comigo, tá ligado? Eu fui lá, tipo, fazendo despedida de solteiro pra mulher. Aí no final as mulheres pegou. E, tipo, eu queria que eu ficasse, tá ligado? Bebê-me tomar um copo. Pô, 10 mulheres que eu queria tomar um copo com elas. Queria outras coisas, tá ligado? Mas é raro, né? Não deu conta não, pai? Ah, não é que não deu conta. Não, é que tipo assim... Tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, tá ligado? Não, tem que vazar aí. Mas já aconteceu, já. Como que isso vai? Galera, eu tenho shape, quero mudar pra França, quero trabalhar com shape, quero dançar na noite. É um trabalho, porra, listo, tá? Faz dieta, tem que manter o shape, porra. Agora eu vou falar uma coisa pra você, eu vou falar uma realidade aqui na França. A realidade mesmo, toda a galera que tá no Brasil, acha, pô, o cara mora em Paris, o cara tá na França. Pô, então o cara tá cheio da grana, Paris, tal, Torre Eiffel, nada a ver, a vida aqui é foda, mano. Os caras aqui ralam pra caralho, igual no Brasil, né, mano? Você não tiver um trampo, não ralar. Eu, assim, eu tramo pro mundo da noite e tal, porque eu já falo que faz 10 anos que eu tô aqui, tem muito contato, tá ligado? Então já trampo com o meu shape, eu tô habituado, tá ligado? Mas tem muito cara que chega aqui, é difícil pra caralho. Toma louco. A maioria que chega aqui, ou que faz tempo, ou que não fala francês, o que eles fazem? Eles trabalham no chantier, no chantier que eles falam construção, nas obras. Vai ser pedreiro, vai ser eletricista, dá pra tirar uma grana agora. Quanto que é o salário mínimo aqui? Mais rápido, 1.200, 1.300 euros. Euro. Dá pra manter com o meu euro aí? Quanto que é o aluguel da casa aí? O aluguel da casa, se você paga o aluguel de uma casa, 600 euros, 500. Então com o salário mínimo, dá pra você pagar o aluguel da casa. Aí você junta com o brother, você mora com o brother, né? É, eu moro com o brother, então eu pago mais barra, a gente reparte tudo lá, né? Então deu pra me guardar grana, eu comprei meu carro agora e tal. Eu nem vi o quilo do frango aqui, tá quanto? Agora, é, a carne aqui é meio cara. Agora, então o quilo do frango tá 7 euros o quilo. No Brasil é bem mais barato. É. 7 euros dá 28 reais por aí. É, mas euro por euro tá barato, pô. Por isso, isso aí. Então o aluguel mínimo é 1.200? O rango aqui não é muito, eu gosto de fazer bagulho de roupa, essas coisas. Roupa, sair, carro. Então eu vou comprar um carro, comprar uma moto, bem mais barato aqui no Brasil. Pode o seguro, né? Tá tranquilo. Qual que é a ideia dessa academia aí? Não é academia aí não? Então, tem uma academia ali, é concorrente da outra, tá ligado? Como se fosse Corinthians e Palmeiras. Não é corintiano, não é fitness parque. Vamos mijar naquela academia ali. Esses caras são terríveis mesmo, pai? Vai mijar mesmo? Vamos dar um mijo, tô com vontade de mijar. Esse cara vai ser tudo deportado. Deportado da França. Tem vontade de mijar aqui nessa poma. Ah, tô legal aqui, sou francês, então vamos aproveitar. Tá ilegal. Não, galera, aqui é o seguinte. É que eu tô com vontade de mijar, tá ligado? Então eu vou mijar, eu vou mijar no seu corrente aí, ó. Qual que é o nome? Apesar que os caras é treininho. É o César aí? Como que é o nome da academia? 15 euros por mês, tá mais barato. Tá mais barato. Com corrente. Com o comentário também. 15 euros, mas não tem porra no Mijimato. Tem nada? Já treinou aí? Já. Ele tá mijando o mapa, olha lá. Vou voltar. Vai ser... Vai descer isso aí. Ih, mano. Que porra é essa aí, tiozão? Que porra é essa aí, rapaz? Filma não é que porra aí. O cara quer... Acabamos de sair do treino e quer me levar pro Burger King? Não, Burger King não, qual que é? 5GS. Porra, não sou gringo não, pai. Caro pra caralho essa porra, né? Bora aí, bora aí. Tô na dieta, caralho. Leva pra nós pro laguinho saudável, hein? O cara é... É... Proste-beuter. Proste-beuter, velho. É ganhar dinheiro pra caralho, porra da puta. Quanto que dá... Não, agora é sério, pô. Quanto que dá pra ganhar na noite aí, dançando? Pô, na noite, já cheguei a ganhar mil euros por noite. Mas você trabalha igual louco, hein? Mil euros é quatro mil... Não, pô. Trabalhei, comecei às nove e terminei às cinco da manhã. Mas num clube só, não? Dois, três? Ah, eu fiz despedida de solteiro. Não, ó. Eu faço uma despedida de solteiro, é pago 150, 200 euros. Uma despedida de solteiro que dura 10 minutos. E já cheguei a fazer... Já roubou alguma treta? Tipo, o marido chegar no meio do bagulho? Ah, não, mas já chegou que a mulher vai casar e quer dar pra mim. Aí eu falei, pô. Mulher vai casar e quer dar pra mim? Ih, pô, coitado do marido dela, né, mano? Eu não fiz nada, não. Fiquei quieto, né? Não vou respeitar o nada. E, pai, você tá acreditando nessas histórias aí? Os caras tudo maluco. Vem pra França pra fazer... Sempre morto no... Os caras vêm pra França pra... Pô, aí.